O processo, de forma geral, da construção do primeiro Festival de Arte, Cultura, Patrimônio e Direitos Humanos, ela teve uma relação muito forte com os artistas e com as artistas da cidade, exemplo do Fernando Xandó, que estava cantando para a gente, da Chile, que também está nesse vídeo de abertura, que cantou de forma bonita toda a luta da mulher preta, da mulher de luta, assim como outros artistas, hoje, no final da noite, a gente vai ter a apresentação das poesias com a Erelícia, Dona Dulce, Dona Cecília, e que refletem exatamente esse processo de luta pelos direitos humanos aqui no município de Goiás. Então, esse é o grande objetivo dessa atividade, e a gente ficou muito feliz nesse processo de gravação. Então, desde a discussão da música e da poesia que estão previstas para hoje, passando pelo artesanato, pelo teatro, pelo cinema, que engrandecem toda a luta pelos direitos humanos e por esse processo. Então, esse foi o diálogo construído nesse contexto e que refletem todo o trabalho realizado até o momento de direitos humanos na cidade. E a gente sabe muito bem que isso reflete todo o processo e uma grande quantidade de pessoas que trabalham nesse contexto e que fazem a cultura, fazem a arte, discutem a questão do patrimônio no município, mas que estão sempre atentos à questão da garantia dos direitos humanos aqui no município e em toda a região. A gente já está, então, a gente já dá as boas-vindas para a Fernanda, Farias, da Associação do Quilombo do Alto Santana, para o Rafael, que está com a gente, que é da Secretaria das Mulheres, e agradecemos muito esse processo e a presença de vocês, em especial por tudo que vocês significam nesse processo de luta pelos direitos humanos, fazendo isso a partir da arte, da cultura e de toda a discussão. Então, seja bem-vindo, Rafael, seja bem-vindo, Fernanda. Daqui a pouco a gente... Sei que todos estavam ansiosos lá com a apresentação do Xandó, mas esse debate a gente tem certeza que vai ser tão bonito e tão produtivo quanto a cultura e a música do Xandó, da Chile, que a gente vai ver daqui a pouco também, ou amanhã no início de nossa atividade, e que tenho certeza que todos vão ficar muito felizes em acompanhar. A mesa de hoje, além da Fernanda Farias dos Santos, que é presidente da Associação Quilombola do Alto Santana, a gente tem o Rafael Sá, que é assessor de Igualdade Racial da Secretaria das Mulheres, Juventude, Igualdade Racial e Direitos Humanos, a Helenisa da Mata, como eu já apresentei, cantora, poetisa e vereadora aqui no município de Goiás, e o Frei Paulo Sérgio Cantanhete Ferreira, que é dominicano, historiador e professor da História da Universidade Estadual de Goiás, aqui do campo da cidade de Goiás. Então, acho que para iniciar esse diálogo, a gente queria passar já para a Fernanda. Fernanda, você pode ficar à vontade em se apresentar e iniciar esse diálogo com a gente, a partir do debate, da sua história, de todo o processo de luta que você tem construído cotidianamente aqui na cidade de Goiás, e que isso representa, sem dúvida, toda a luta pela garantia dos direitos humanos. Seja bem-vinda, Fernanda, fica à vontade. Obrigada. Está me ouvindo, Murilo? Ah, está. Está me ouvindo, quer dizer, está. Como ele já me apresentou, me chamo Fernanda Farias de Santos, sou nascida aqui na cidade de Goiás, dentro do quilombo do Alto Santana, na mesma casa que moro há 40, e vou fazer 41 anos agora, sou filha de pessoas nascidas aqui dentro do município também, e hoje sou atual presidente da Associação Quilombola do Alto Santana, que é o primeiro quilombo no município da cidade de Goiás. É um prazer estar participando dessa mesa, principalmente com o parceiro de luta e resistência, que é o Rafa, é o Rafael, da Igualdade Racial, mas a gente chama ele de Rafa, que é uma forma carinhosa. E de estar aqui com vocês, estou aguardando a nossa parceira também, a Helenísia e o Frei Paulo, e são pessoas assim, ímpar, né, que somam com a gente, e eu, assim, acredito que esse grupo que hoje está aqui nessa mesa, luta por uma coisa em comum, luta por uma coisa de igualdade, né, e equidade. E o processo de certificação da Associação Quilombola Alto Santana, que é a ACAS, ele tem, assim, ele foi de muita luta e muita garra, e ainda continua, porque estamos num processo de aceitação, aceitação para o município, como fala de a violação de direitos humanos, é uma das coisas que nós sentimos, nós sentimos essa violação na pele, né, e nós aqui da Associação não vamos desistir, somos pessoas, assim, que estamos, acreditamos que, se hoje estamos nesse local de luta, é porque muitos outros vieram para que a gente estivesse aqui. Então, vamos estar aqui para que muitos outros possam vir no futuro, e quem sabe um dia a gente poder dizer assim, está tudo igual, não estamos mais lutando por equidade, estamos com igualdade. É isso. A gente agradece, Fernanda, Fernanda tem lutado a partir lá do quilombo de forma muito intensa, né, e a gente queria aproveitar também para, acho que o Rafael está voltando, agradecer já a presença, depois eu acho que a gente continua um pouco esse diálogo, Fernanda, nesse processo, e queria passar para o Rafael, fica à vontade, Rafael, seja bem-vindo, obrigado pela participação, e por toda a luta que você e toda essa turma aí representa aqui em Goiás. Pode ficar à vontade. Obrigado. meu nome é Rafael, sou da assessoria da Igualdade Racial na Secretaria das Mulheres, Direitos Humanos, Juventude, e também sou da associação, anunciando a consciência negra com os meninos de Angola, né, eu já venho de um processo assim, um pouco até de casa, né, porque fui criado num movimento, até digo, como a amiga minha falou, né, negros em movimentos, né, eu já vindo à base da questão do meu tio, né, que é o mestre Chuluca, e o convívio também com o pessoal da Capoeira Angola, né, desde menino, tal, e... e essa questão da violação dos direitos, né, que vocês estão falando da arte, da cultura, a gente vê desde pequeno, né, a gente vê daquela história que as pessoas não... o que é arte, né, até eu fiquei pensando nisso até hoje, assim, porque muitas vezes as pessoas colocam uma avaliação que isso é arte, isso não é, o que é cultura para o povo, né, principalmente no Brasil, a gente ficou muito tempo numa cultura eurocêntrica, né, e aí... e a gente vê hoje que até hoje tem esse... essa coisa de tampar, né, tampar o porquê que o Rafael está aqui, por exemplo, até uma pessoa me perguntou hoje, ah, por que eu não fui convidado, por que outro não foi convidado, aí eu fiquei pensando, pô, será que também há o convite, não é os seus casos, né, porque vocês já têm uma visão de cultura, até um conhece e tal, mas se fosse para outros espaços, né, ah, estão chamando, por que o camarada, será que é porque ele está numa pasta da assessoria da igualdade racial, dentro da prefeitura, tal, tal, e às vezes nem não, porque é de tentar olhar, ter um olhar artístico, falar, porra, o cara é um artista, o capoeirista é um artista, porque o capoeirista, para ele ser capoeirista, ele tem que cantar, ele tem que jogar, ele tem que entender de arte, ele tem que ser um percussionista, não estou dizendo até que eu sou, mas alguma coisa ele tem que tocar, ele tem que entender um pouco de política, nem só um pouco, tem que entender de política, até muito tempo atrás, as pessoas falavam, essa violação mesmo, do que que é arte, a gente diz assim, rap não é música, o rap mostrou aí para o pessoal que o como que a periferia tem toda uma didática, até o pouco tempo, a gente, eu vendo aí, eu conheci o autor no direito, que é o Boa Aventura, o Boa Aventura está estudando rap, se eu parar para pensar, um povo que entende mais de ciências sociais do que um Rupert, pessoas que entendem mais de cultura do que um capoeirista, se a pessoa entender, por exemplo, às vezes as pessoas perguntam assim, ah, mas o que você faz? Você é o que? Ah, eu sou o cara, você é só capoeira, né, você é só capoeira, como ser capoeira fosse uma coisa meio diminutiva, mas se você for parar para pensar, o capoeirista, ele é um, é um portador de cultura tão grande, porque é o capoeirista que está... Estamos te ouvindo, Rafa. Acho que apagou a imagem aqui, não está abrindo o aplicativo. Está congelado aqui a imagem sua, mas estamos te ouvindo perfeitamente, pode falar. E voltando nisso, eu fico pensando onde está essa violação toda desse direito de direito à arte e cultura, por quê? Pensando, por exemplo, há pouco tempo atrás, isso é até um pouco de um desabafo, né, há pouco tempo atrás eu participei, uns três anos atrás, eu participei de um... Está dando para ouvir? Alô? Ah, sim, estamos ouvindo perfeitamente, agora estamos te vendo. Voltou ouvindo, pode só cair. Aí, eu não confio para vocês. Ah, agora sim. Nossa. Pode seguir tranquilo aí, Rafa. Estamos ouvindo. Agora caiu. Vamos esperar só alguns minutinhos, ver se o Rafa consegue voltar. Fernanda, enquanto estamos por aqui nós, enquanto o Rafa não volta, eu queria muito, assim, a gente considera muito importante todo o processo de luta que foi para o reconhecimento do quilômetro de Alto Santana, né? Queria que você contasse um pouquinho como é que foi essa luta, quais as questões mais importantes disso. Tá. Antes de eu falar a respeito do processo de certificação, eu gostaria de dizer, assim, acrescentar um pouquinho da fala do nosso amigo Rafa, no entendimento, como uma pessoa preta, é porque a nossa apresentação é exótica. Nós somos o exótico, então, como ele diz, o capoeirista é o exótico, as pessoas que estão lá é o exótico, as pessoas de cor é o exótico, e se tiver uma mesa, principalmente uma mesa de debate, de diálogo como essa, de pessoas pretas, é meio, assim, quase um tapa na cara da sociedade. Então, por isso que eu tenho muito orgulho de estar aqui presente, de agradecer por ter sido convidada por vocês. O processo de certificação, ela só aconteceu por causa de duas mulheres pretas também. Essas duas mulheres pretas, uma chama Lucilene Calunga, que eu acho que o Estado de Goiás inteira conhece, e Marta Ivone, que foi a antiga superintendente de igualdade racial do Estado. Elas, em 2015, elas estavam fazendo um trabalho bem voltado para poder certificar as comunidades, e na qual elas vieram aqui na cidade de Goiás, através do CEAM, que hoje é a Secretaria Mulher, e que tem também a pasta do CEAM lá dentro. E nessa pasta estava a Elenísia, e a Marta Ivone, conversando com ela, falando que tinha uma necessidade de certificar esse município, porque ela também ficaria na pasta, não saberia até quando, a Elenísia informou para elas de mim. Falou, olha, eu conheço uma pessoa ideal para vocês, que é uma pessoa de luta, que é uma pessoa que fica tentando fazer muita coisa pelo bairro dela, mas tem uma dificuldade, é uma pessoa preta, então vou passar o telefone dela para vocês, e vou ligar para ela, se ela puder vir aqui para a gente conversar, e deu certo. Elas me ligaram, e eu fui lá no CEAM, que era em frente, atrás do museu, das bandeiras, conversei com a Marta Ivone e a Lucilene, e elas vieram, vieram as duas, mas o motorista e a secretária dela conhecer a nossa comunidade. Quando elas chegaram aqui, elas viram que realmente tinha uma comunidade quilombola, tenho que deixar esse depoimento, que nem eu sabia o que era ser quilombola, eu nem imaginava que eu era quilombola, porque eu sentava assim, eu escutava histórias dos meus pais e dos meus avós, mas eu não ligava uma coisa com a outra, até eu chegar para o meu pai e perguntar, pai, qual que é a história da minha bisavó e qual que é a história da minha avó? E ele fala, a sua avó foi escravizada em uma fazenda tal com o nome tal, até o nome da fazenda meu pai deu. Então, daí para diante, esse processo, eu falei, gente, eu tenho que procurar o histórico dessas famílias aqui, dessa comunidade, eu tenho que saber realmente de onde vêm essas pessoas, porque a gente não sabia, a gente também só tinha história oral, a gente não tinha história escrita. Foi aí que eu comecei a bater de porta em porta, juntamente com o Ramiro, que é o meu companheiro hoje, e juntamente com a Heinster, que é minha prima, e nós fomos de porta em porta fazendo filmagem, tirando fotos, e quando a gente foi pegando cada relatos, que uns vieram da Bahia, que uns eram netos de pessoas que foram escravizadas lá, que outros eram netos e bisnetos de pessoas que foram escravizadas em fazenda próxima à língua dos Anzãs, e outros que foram a maioria de perto da Lia e do Chó, e isso foi trazendo, assim, de um antigo distrito nosso, que era o Faina, que hoje é um município, se emancipou, mas também tinha alguns de lá, e isso foi trazendo, assim, um tanto de informação para mim, que eu falei para a Marta Ivone, eu sou quilombola, a minha comunidade é quilombola, e eu vou correr atrás disso. E a gente procurou vários depoimentos, e fizemos várias reuniões para que a gente pudesse enviar toda uma documentação válida para Palmares, né, e quando fizemos isso com depoimentos, com gravações, com fotos, e alguns diálogos, porque as pessoas, no período, no processo que nós estávamos fazendo, foi falecendo algumas matriarcas e patriarcas, e às vezes os filhos não davam conta de contar a história, mas como a gente tinha alguns relatos deles, a gente acrescentou, e levamos, e na qual a gente, graças a Deus, fomos reconhecidos, eles vieram fazer uma vistoria aqui, né, os técnicos da Palmares, e viram que realmente a gente era uma comunidade quilombola, que a gente descendia de pessoas escravizadas nesse país, e que a gente tinha o direito de ter essa certificação, e na qual nós recebemos ela em 20, na realidade, ela foi assinada dia 25 de outubro de 2017, mas foi nos entregue dia 30 de outubro, cinco dias após, em uma primeira conferência, intermunicipal e a segunda municipal, que nós fizemos junto com o Faina, né, e foi assim, foi muito bom, quase dois anos atrás disso, porque, se vê, foi em 2015, e nós conseguimos a certificação em 2017, a gente já estava desistindo, a gente não estava acreditando mais que viria, e foi bom para a gente, porque o reconhecimento, essa, que nós somos quilombola, é de fato, que nós não sabíamos o que era, também é fato, e que nós passamos a nos reconhecer através desses estudos e processos, também é fato, só que o que que acontece, de fato, essa certificação nos trouxe mais a visão das políticas públicas, né, o reconhecimento e a possibilidade da gente ingressar alguns estudantes, como, por exemplo, em curso eletizado, que é a engenharia, o direito, a medicina, e nós já temos pessoas que estão nesses, nesses, nesses cursos, que nos orgulham muito, mais outras pessoas aqui, que, por exemplo, eu da minha família sou a segunda formada, que eu estou formando agora, hoje, na realidade, que é de 18, né, a minha prima formou um tempo atrás, antes de mim, nós somos, eu sou a segunda na minha família inteira, então, aqui a gente tem muito isso, aqui na comunidade, temos isso no Brasil inteiro, mas, nós estamos no século 21, em 2022, e agora que as pessoas estão conseguindo ter acesso a uma universidade, e isso para a gente é muito importante, isso para a gente é gratificante, e por isso que a gente continua lutando e acreditando que os direitos humanos, eles não chegam até nós se a gente não tiver alguém aqui que vá mostrar e dizer que nós estamos aqui, que a forma injusta de nos ver, né, que nós queremos essa abertura, eles não vão, de fato, realizar políticas públicas, ou qualquer outra ação que seja só por por fazer, isso a gente acredita que só é de dois em dois anos, na época de campanha política, então, nós estamos lutando agora pela demarcação, né, já estamos com o processo aberto no INC, já tem um tempo, que é a nossa próxima luta, porque a certificação, ela é como a certidão de nascimento, e a demarcação é o nosso CPF, então, a gente está lutando por ele, e é isso, e agora deixa a nossa garota falar que eu volto. Olha, Fernando, a gente agradece muito, é sempre muito bom ouvir, a gente sabe que é uma luta coletiva, e que esse processo é resultado da luta e do sofrimento de um povo. Que deu uma caída, não sei o que foi, que eu tive que... Deu, né? Que ligar. Agora a gente já devolve para você, Rafa. Está ouvindo? Está nos ouvindo? Está dando para me ouvir? Sim, perfeito. Você está nos ouvindo? Estamos ouvindo. Está dando. Estou, estou. Agora melhorou, beleza. Está contigo novamente. Ah, beleza. Vou voltar no raciocínio aqui, lembra? Pensando aí no que, na hora que eu entrei, eu vi a... A Fernanda falando, né, do exótico, tal, tal, eu pensei que também é uma questão que é muito... Eu acredito que a arte, a cultura, ela pode ajudar muito, ela ajuda, foi ela que me ajudou, essa questão do preconceito, porque se você for parar para pensar, por exemplo, através da arte mesmo, que eu entendi que, por exemplo, quando eu tive a vontade de ter esse cabelo, eu fui buscar uma questão do rastafarianismo, e as pessoas têm uma visão quando olham para a gente que a gente é hippie, nada contra... Poderia ser hippie também, não tem problema. e se as pessoas fossem entender a coisa do... A pessoa suja, tal, se as pessoas fossem estudar e tentar entender a questão da cultura, por exemplo, a cultura até do rastafari, iriam entender que o rastafari tem uma alimentação saudável, não come carne, não bebe, quer entender? Aí, eu acho que a cultura, ela vai conseguir, se as pessoas conseguirem mesmo, essa coisa da cultura mesmo do costume, por exemplo, se eu quero entender, eu tenho muito isso comigo, aprendi na capoeira, com o meu mestre, com os pais de santos, ou se eu quero estar num terreiro, eu vou ter que ir lá no terreiro e entender o que é a cultura dentro de um terreiro, se eu quero entender o que é um quilombo, eu tenho que ir lá no quilombo para me entender e conhecer, e conhecer não só na teoria, e ir lá, vou lá conhecer a capoeira, porque se a gente ficar só na questão da estatística, do censo, ah, porque lá o povo é assim, eu sei que não tem como a gente ter acesso a tudo, somente essa questão, essa questão financeira, mas, por exemplo, em Goiás mesmo tem muita focheta, tem muita capoeira, e ninguém, muita escola de samba, às vezes, para conhecer, chegar lá e conhecer mesmo, conviver, o costume de conviver dentro da arte, que vai, que você vai entender mesmo o que é arte, aí você vai tirar um pouco do preconceito do que é um, um candomblé, do que é um afoxé, entender, tá dentro, tem vários afoxés na cidade, o Paulo, o, 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 o Robson, várias pessoas aí, que se as pessoas forem conviver, a questão de conviver, até a, a, a Fernanda falou uma coisa massa, né, essa coisa da, do ensinamento oral, né, que é da questão africana mesmo, que é do ensinamento oral, porque a maioria dos conhecimentos que eu mesmo tive, assim, que eu peguei, que eu conheci, assim, foi pessoas que eu convivi, a gente tem que estar convivendo com os mestres da cultura popular, mas conviver mesmo, estar junto, entender ali, porque nem tudo tá ali, ah, o cara escreveu um livro, você leu ele, mas você não sentiu nada, a pessoa não te passou nada, e a gente às vezes tá perdendo muito isso, muito, muito demais, assim, a gente tem que estar convivendo pra entender, ah, o povo não come isso, por quê? Você tá convivendo, tá convivendo dentro do quilombo, convivendo com pessoas do quilombo, não ficar só na tese, porque a cultura, por que eu tô comentando isso? Porque, quando eu tava voltando naquela história lá atrás, antes de ter apagado isso aí, quem são essas pessoas que tão julgando o que que é arte, o que que não é, o que que é cultura, o que que não é, como eu daria um exemplo, por exemplo, há três anos atrás eu fiz um projeto pra capoeira, levando a capoeira pra uma outra cidade, aqui no estado de Goiás, e, e era com capoeira, eu ia levar pros indígenas, pra um pessoal, e a pessoa avaliou, e depois que ela avaliou, ela, ela mandou que, que eu não tinha passado, né, que tal, tal, e tinha um recurso, aí lá estavam os argumentos do porquê que não tinha passado, eu fui, mandei pra pessoa de volta, falei, mas peraí, é, você tirou de que tese isso, que, que, que livro, que isso aqui tá errado, e tal, e aí, quando ela foi, a pessoa mandou as biografias pra mim, era tudo de ator, é, mestres, atores contemporâneos, que tava escrevendo sobre a capoeira, mas a capoeira como uma forma esportiva, e aí eu fui, o argumento que eu mandei de volta, eu falei, não, eu tô tentando andar pra trás, como meu mestre me ensinou, pessoas me ensinou, dentro do terreiro, as pessoas, eu tô tentando conhecer a minha origem, e pra isso, quando eu vou levar isso pro outro, eu vou mostrar um conhecimento que eu aprendi oralmente também, lógico, a gente tem que estudar, tem que pegar o livro, tudo, mas é oralmente mesmo, pra pessoa entender que eu tive uma vivência, e aí a pessoa que tá me julgando, julgando que eu tô falando lá, nos requisitos, ela não sabe o que é capoeira, vão abrir editais pra várias coisas, tá abrindo edital pros quilombo, abrindo edital pro hip hop, tão abrindo editais, que é uma conquista, nossa, isso tá ótimo, gente, mas essas pessoas que tão avaliando nós, já foram, será, dentro de um terreiro, já conviveu dentro de um quilombo, já conviveu, já foi na capoeira, lógico que não tem como, né, mas pelo menos, as pessoas avaliadoras, sejam pessoas que pelo menos conhecem, que às vezes a pessoa nem conhece, não conhece, a questão burocrática, eu até entendo, porque burocrática é burocrática, o papel tá errado, as coisas tão erradas, tudo, mas a questão da convivência, entender o que que é a cultura, que eu até lembrei dessa questão do Boa Aventura, que eu comentei aqui, porque ele mesmo falou, pô, se eu quero entender ciências sociais, pô, eu vou lá estudar os caras da periferia, pô, os caras cantam, canta tudo o que tá acontecendo na periferia, aí eu tô estudando aqui o senso, quantas pessoas, o problema da periferia é a violência, a violência, peraí, mas violência por quê? Vai entender? Ah, pô, o povo precisa de cultura por quê? Por isso que eu acredito que a cultura e a arte, ela é a única forma de, uma das formas, que a gente pode acabar com o preconceito, é isso, porque, por exemplo, se eu perguntar pra mim, por que que eu sei, ah, o 13 de maio a gente não comemora, tal, tal, eu fui aprender isso com ladainha de capoeira, não foi na escola que alguém me contou, falou pra mim, ó, 13 de maio, a gente não comemora não, foi dentro da capoeira, essa sacação da música, entender a música, por exemplo, foi dentro da capoeira, ah, não pode cantar, por exemplo, você canta pro jogo, aí você vai ouvindo as músicas de rap, de reggae, de, pô, aí você vai pensando, pô, ah, eu tenho que prestar atenção na letra, porque pode ser que eu canto um trem e tá tudo errado, e nisso você vai entendendo, ah, pô, o camarada só canta coisa de agressividade, mas peraí, você entendeu até o final do que que a pessoa tá falando, por que que eu tô tocando nesse assunto, porque há várias violações da cultura e da arte, no Brasil, não vou falar de, 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 só cidade de Goiás, não, mas existe esse eurocentrismo, ah, as pessoas têm uma mania, por exemplo, até, até isso, é uma violação com a gente, por exemplo, eu, quando eu tava na universidade, eu vi muita gente querendo me ensinar a ser negro, pô, eu aprendi a ser negro, fui dentro da capoeira, fui, aprendi a ser negro, fui dentro do Calomblé, dentro da, dentro dos Afoxé, aí a pessoa, ah, não, porque você não conhece tal autor, mas peraí, você conhece também, determinadas pessoas que eu conheço, os vários mestres que eu conheço, então, a gente tem, eu acho que tem que as coisas, tem que caminhar junto, tá entendendo, porque essa coisa do, dessa sacação, a cultura, a arte é isso aqui, beleza, a arte é essa galeria, massa, não tenho nada contra não, mas aquilo ali também é arte, tem que começar a entender que aquilo ali também é arte, saber que quando, pô, ah, vai convidar as pessoas, por exemplo, ah, tem, ah, vou convidar o camarada, porque é o camarada da arte, vou convidar o camarada da cultura, e aí quando precisa convidar que tem, precisa ter doutorado, mestrado, vem uma pessoa que às vezes não é nem da área, tem várias pessoas aí, tem vários negros que estão, tem mestrado, o Paulo Sérgio tem o mestrado, a Sinara, doutorado já, tal, tudo, vários aí que estão aí, estão aí, estão rondando a arte, estão dentro dos terreiros, estão dentro dos afoxés, então, eu vou pensar muito nessa, essa violação, quem é que tá, quem é que tá contando pra nós o que que é arte, o que que não é, o que que é cultura, o que que não é, porque já impregnaram em nós a questão da cultura eurocêntrica, né, que assim, cultura é aquilo lá, eu não vou ficar nem citando o que que o povo acha que é cultura, mas entender também o que que é cultura pra gente, o que que é arte pra gente, e respeitar o que é arte pra gente, porque aí quando eles entenderam a nossa cultura, e ela conseguir entrar nos lugares, as pessoas vão entender, vão parar um pouco com o preconceito, por exemplo, até um mestre mesmo, um mestre meio de percussão, que eu tenho ele aí, eu não sabia, um dia falou, pô, eu conversando com ele, ele falando, pô, eu perguntei o porquê da sua marca, a marca do instrumento dele, que chama Balafon, ele falou, não, Balafon, antigamente o negro não podia tocar piano, não podia tocar piano, aí ele, pô, não tocava piano, não podia tocar piano, porque era só o branco, sem contar como ter um violão, ter um piano, e aí os negros na África olhando aquilo, conseguiu sacar a nota, fez a Balafon, fez um instrumento de madeira, que é um acesso que eles podem ter com a mesma nota, não pode sair o mesmo som, porque ainda sai bonito, porque também é madeira, tem aquele som também, mas aí, pô, você aprendeu como, onde que vem essas informações? Veio oral, veio você sentado, começa toda hora ali tentando entender, ó, ó, presta atenção, ó, isso aqui é, e aí depois a gente vai pra teoria, beleza, mas também tem que conviver, porque senão a gente vai ficando isso, a gente vai perdendo essa questão da oratória, por quê? Porque, ah, eu não preciso ir naquele, ah, eu não preciso mais ir lá na aldeia indígena, porque o livro aqui já contou pra mim, que eles, como assim, eles não sei o quê, eu vou na tese do outro, aí o outro explica pra mim a tese, aqui eu já fico, e os indígenas ficam lá, ah, hoje as pessoas, assim, não precisa nem na aldeia tomar rapé, o povo já toma em casa, o povo já toma um chá, tá entendendo? Então, a gente tá perdendo essa coisa do convívio, até a questão, eu pensava que depois que terminasse essa questão online, as pessoas iriam voltar, não sei como é que tá em outros lugares, né, mas a gente, a pessoa até incomodou com a questão online, porque a gente, o presencial, ah, vamos treinar capoeira presencial, no meu caso, lá da pouca gente, tá entendendo? Porque as pessoas, elas, assim, a forma fácil da cultura vir, sem precisar de convívio, sem precisar de nada, de, tá tudo muito fácil, mas a questão é essa, aí os mestres de saber estão lá, a gente nem visita, a gente, nada, porque tá fácil, o cara já escreveu ele, então, só ir no livro do cara lá, que tal, mas não sentiu, tem que estar junto, assim, não deixa de ser, deixa de ser uma violação de várias coisas, tá entendendo? E, eu foco nessa aí, essa coisa que, o que que é arte? Porque as pessoas agora, tem, tem um termômetro, aí tem alguma coisa que diz, isso é arte, isso não é, isso não, isso faz parte da cultura, não, isso aí também não, tá entendendo? Então, eu acho que tem que envolver isso, e eu penso, a cultura e a arte, ela, ela, a maior forma mesmo, de, de, de acabar com o preconceito, porque você olha, não conhece, você olha, eu dou exemplo, capoeirista, por eu ser capoeira, mas você olha, capoeirista, você é um cara que joga capoeira, eu vejo isso, no convívio com as pessoas, aí a pessoa vai convivendo, você, ah, mas peraí, como é que é? Como é que você sabe, dia, foi a capoeira, mas você sabe o que que é capoeira? Sabe o que é capoeira angola? Sabe o sambista ali, você acha que ele é só o cara que toca pandeiro? Não é, ele carrega todo um, um espiritão, um movimento por trás dele, e a gente não, as pessoas não vão sair falando, ah, eu sou, ah, eu tenho conhecimento, não, a pessoa, a pessoa vai te dando conhecimento aos poucos, não, que é o convívio, e a gente tá perdendo isso demais. Era isso um pouco que eu queria estar comentando aí, às vezes até um desabafo por causa de algumas coisas que andam acontecendo, mas é, isso aí, obrigado pelo convite também, obrigado, tá, é, é uma satisfação participar, tá com a Fernanda aí, também, que é parceira, Murilo, tô esperando aí o Frei Paulo, mas a, a Elenisa, acho que, uma mesa dessa aqui, essa mesa tá aí muito bonita, né, não tem nem o que falar. Maravilha, rapaz, eu acho que tanto a fala da Fernanda, quanto a sua, são maravilhosas no sentido, e potentes, fortes, e mostram a luta que vocês vêm realizando, junto com um coletivo tão bonito, tão grande, aqui na cidade de Goiás. então, a presença sua, a presença da Fernanda, e a história de vocês nos honra muito, pra gente discutir arte, cultura, patrimônio, mas discutir direitos humanos, né, e a gente dá as boas-vindas aqui pra Elenisa, da Mata, e pro Frei Paulo, Sérgio Cantanhê de Ferreira, quase acertei, Frei Paulo, e queria só destacar, antes da gente passar aqui pra frente, nesse diálogo, que tá tão bonito e tão forte, que tem, a gente tem um grupo grande acompanhando as atividades, o próprio Fernando Chandó, que tá com a gente, que disse que é uma honra participar, e mostrar as composições dele, e que a gente vai ver, possivelmente amanhã, se a gente não conseguir resolver o problema hoje, e convoco todos assistirem, porque tá maravilhoso, maravilhosa a apresentação do Fernando Chandó, da Chile, quem tava lá, eu, o César, que tá aqui acompanhando, o Dedé, a Dag, a gente saiu arrepiado, mudou nosso ano ter ouvido o Chandó e a Chile cantando pra gente, assim como todas as outras apresentações artísticas nos brindaram, além do Chandó, tá a Júlia, que tá acompanhando a gente tecnicamente também, quem a gente agradece, a Janaína Tudsevá, nossa naná, que diz, boa noite, pessoal, parabéns a todos, organizadores do Festival e Produtores Culturais da Cidade de Goiás, pessoal da campanha Contos Agrotóxicos, aqui da Cidade de Goiás, que parabeniza a programação, a própria Elenisa, parabenizando aqui, falando do lindo trabalho do Chandó, a Dagmar, parabéns a todos e todas as artistas de nossa cidade, a Raíssa também, que é emoção ouvir o depoimento do querido Chandó, o Denison, bela canção Chandó, ele diz, então a gente tem um grupo grande acompanhando aqui, a Manuela Barbosa, que é da Escambal Produções e que tá nesse processo junto com a gente também, muito bom ter você aqui, Manuela. A Naná também diz, salve Chandó e Tininha, queria ter ouvido vocês, salve Fernando e Rafael, na luta de todos nós, vocês são a arte e o patrimônio dessa cidade. E o Fernando Chandó nos fala aqui também, Rafael, a capoeira é um movimento transformador, cultural e libertador do ser humano enquanto cidadão, fazendo um elo de ligação com sua ancestralidade e fortalecendo sua raiz. Parabéns pela fala. Então, a gente agradece a presença e a participação de todos, esse debate é para isso, então a gente fica muito feliz. Então, a gente dá novamente as boas-vindas à Helenísia da Mata e já convida ela nesse frio, iniciando aqui na cidade de Goiás, tô vendo que ela tá empacotada lá também, mas pra continuar esse diálogo que começou de forma tão bonita, Helenísia, lá com a música do Chandó e que a gente deu sequência aqui com a Fernanda, contando a história do Quilombo e com o Rafael com essas falas tão potentes. Então, tá com você, Helenísia, obrigado novamente pela parceria e por estar aqui com a gente. O áudio tá desligado, hein, Helen. Olá, pessoas que nos acompanham, internautas e pessoas aqui presentes, é uma honra poder participar com vocês desse momento discutatório, inicial, desde as 19 horas aqui, aprendendo um pouco mais sobre mim e sobre as lutas que o movimento negro tem desenvolvido ao longo do tempo com pessoas incríveis, que são minhas amigas na vida e também são pessoas que estão nas trincheiras de luta, como o Frei Paulo, que foi um dos primeiros freis que eu conheci pretos e que tem um olhar muito pautado na luta pelo enfrentamento ao racismo. Também a Fernanda, que é presidenta do Quilombo Alto Santana, que narrou aqui a jornada de construção desse território sendo reconhecido, porque ele já existia, mas que passa a ser reconhecido. E o Rafael Sá, que é professor de capoeira, mas que também é, está assessor para a igualdade racial aqui no município de Goiás, uma pasta importante dentro da Secretaria da Mulher, Juventude, Igualdade Racial e Direitos Humanos. É uma honra estar com vocês aqui. E quero também celebrar e elogiar a proatividade, a ação centrada no compromisso com a cidade em que se vive, realizada aqui. Eu vou agradecer o Guatá e os outros movimentos que constroem a ação de hoje em nome do professor Murilo e da Dagmar Talga. É muito bom poder caminhar com vocês. Somos vizinhos aqui, mas também somos pessoas que acreditamos, olhamos para horizontes comuns. Anteriormente, Xandói Tininha, maravilhosos, estavam aqui trazendo a voz poética, que é algo muito forte na identidade goiana, e também muito presente na vida das pessoas pretas. Embora existam dores, nosso povo segue sendo capaz de dizer, sabe, denunciar as dores que sofrem, mas também de cantar os amores, que apesar de todas as moendas colocadas sobre os nossos corpos, nós ainda seguimos sendo pessoas que sabem fazer arte, música, poesia, movimentos com o corpo, a partir da capoeira, trabalharmos espiritualidade, produzirmos bens culturais que constituem os nossos patrimônios. Eu considero extremamente sugestivo e importante o conjunto de palavras eleitas para dar título à mesa de hoje. Inclusive, já foi aberta pelo nosso chefe do executivo, prefeito Aderson Gouveia, que também é um artista, também canta e toca, e isso é muito legal, muito importante. Um abraço para a Raíssa também, que já passou por aqui, que eu assisti. Eu gosto da escolha das palavras porque ela nos convoca a pensar sobre que lugar ocupam os corpos, as corpos pretas, nesses lugares, na arte, na cultura, no patrimônio. E aí, o último conjunto de palavras, as duas últimas palavras, traz um conceito muito fundamental para a gente entender o que é eleito como sendo o bom, o belo, e o que é eleito historicamente para ser colocado perifericamente. As duas últimas palavras do título do festival são as palavras direitos humanos. A arte é inerente a qualquer corpo que esteja aqui no mundo, que conviveu com outras pessoas. Em todos os povos, nós vamos encontrar manifestações artísticas que compõem a cultura e que, por vezes, são tomadas como patrimônio ou pessoal, ou coletivo, ou patrimônio mundial, como é o caso do nosso município. Mas aí a gente precisa lembrar, já foi muito bem colocado, que, historicamente, nós, pessoas pretas, nós, pessoas indígenas, eu sou uma mulher afro-indígena, fomos alijadas, alijadas de direitos humanos. Houve um tempo em que fomos consideradas pessoas sem alma, inclusive. Logo, a nossa capacidade de produzir arte, de ser reconhecido como fazedores de cultura, de sermos reconhecidos como um patrimônio que merecesse respeito, louvação, registros, não foi feito. e isso nos traz um histórico de dor, de violência, de pobreza, e que nos esquarteja, nos corta de muitos modos. Eu ainda ouço algumas pessoas audaciosas, eu falo, ainda ouço, porque, assim, à medida que eu tenho caminhado dentro do movimento de luta, pelos direitos das pessoas pretas, da luta antirracial, antirracista, menos pessoas têm vindo diretamente dizer. Mas, por vezes, um ou outro ainda aparece e diz assim, ah, mas você não é uma pessoa pobre. Ah, mas você acessou a universidade e fez pós-graduação. Ah, mas você é até vereadora. Aí eu começo desconstruindo sobre esses lugares. Olha, eu, como a Fernanda já teceu aqui anteriormente, como muitas outras pessoas pretas, como a Sinara, por exemplo, que agora está indo para o doutoramento, sou a primeira pessoa negra da minha família a acessar a universidade. Isso já nos anos 2000, com o governo Lula, com uma possibilidade, no início dos anos 2000, com a possibilidade de acesso à universidade para todas as pessoas. Eu fui entender que eu poderia me aproximar de movimentos como a capoeira, que eu poderia me aproximar de saberes gastronômicos do povo preto já depois de adulta, porque havia um estigma muito grande de que isso não era bom, não era justo, não podia ser reconhecido como algo nobre. Todas as regras de etiquetas passadas, elas estavam pautadas na arte, na cultura e no patrimônio eurocêntrico, justamente porque os nossos direitos como pessoas pretas e indígenas foram alijados, então comer com as mãos como minha avó comia era inadequado, era feio, era tosco e também não tínhamos as louças e a prataria que muitas outras famílias tinham, porque a gente tinha cuia, panela de barro, o que a gente tinha fora disso era prato esmaltado. E aí todo esse conjunto de arte, cultura, não era reconhecido como um patrimônio necessário, importante e potente, porque nós próprios não estávamos nem acessando os lugares de narrativas mais potentes. Então, como o Rafael citou, nós não tínhamos direito a livros, não tínhamos direito a pessoas que contassem a nossa história. Ainda agora, se você se desafiar a virar Goiás e conhecer os museus físicos que aqui tem e quais as narrativas que são colocadas a partir desses lugares que salvaguardam o patrimônio, a cultura e a arte, vocês verão que, do ponto de vista da história dos brancos, que são os vencedores, os opressores, nós, pessoas pretas, estamos em condição de subalternidade. Em porões, em celas onde tem memórias de escravidão, a gente sabe muito pouco sobre as potentes vozes que cantaram Goiás, a gente sabe muito pouco sobre as pessoas abolicionistas que estiveram antes, sobre Rosa Gomes, sobre outras narrativas de força. E sabe o que é mais difícil de conviver com isso tudo? Porque, embora estejamos já há anos na construção disso, na decolonização do olhar, do pensamento, ele nos atravessa todos os dias. Quando alguém me pergunta assim, ah, e agora que você acessou esses lugares, está tudo bem? Falei, eu sou sempre como o Leodegário de Jesus, um pássaro ferido. Eu sempre tenho dores para poder compartilhar, mas eu não quero ser lida apenas como uma pessoa preta que se lê só pela dor, pela opressão. Eu quero poder olhar para o Rafael e me reconhecer nele e ver nele a possibilidade de uma nova trajetória, da possibilidade de entender que nesse governo nós tivemos a oportunidade de termos uma assessoria para a igualdade racial, que em breve a gente seja capaz de entender que é um direito humano viver livre de racismo. E que enquanto isso não se dá espontaneamente, enquanto nós não estamos nos grandes cargos como juízes, como professoras e professores na universidade, como delegadas e delegados, vereadores e vereadoras em grande parte, quiçá uma prefeita ou um prefeito, governador, presidente, nós precisaremos profundamente potencializarmos pastas como essa do Rafael, que começam a iniciar. A gente precisa muito, principalmente as pessoas brancas que já estão em estruturas de poder, fortalecer, potencializar o Rafael nesse momento que está como assessor para a igualdade racial, para que ele possa viver lá dentro dessa pasta a experiência de nos ajudar a contar novas histórias de arte, cultura, patrimônio e direitos humanos das pessoas pretas e indígenas de Goiás. Nós precisamos que mais pessoas sejam capazes de acessar a universidade como assessor, a presidenta Fernanda, como nós temos a Lígia, que está fazendo medicina e é uma garota quilombola vindo aqui desse território, como a Nicole que está fazendo direito, como a maravilhosa Sinara que agora está na UMB. Eu particularmente só conheço a Sinara que está agora acessando o doutoramento Conhecer Mesmo, uma vilaboense que tenha chegado ao lugar de fazer um doutoramento na Universidade Nacional de Brasil. As outras pessoas que eu conheci são de fora. Eu falo sobre estar nesse território, nesse torrão dos goiáses. Então, observar essas narrativas de dores não é para que a gente fique restrito a elas. Eu quero que as pessoas alcem e encontrem lugares para cantarem o que quiserem. Se no passado nós, pessoas pretas, não podíamos tocar ao piano, eu quero hoje ter o direito de cantar samba também, mas se eu quiser poder sentar com o Marquinhos, que também é um menino jovem, quilombola, preto, e poder cantar as músicas que eu senti à vontade. E aí, quando eu digo poder, porque não é tão simples e nem foi dado, como diz Dom Tomás Baltoino, direitos humanos, não se pede de joelhos, exige-se de pé. Foi necessário muita gente antes de nós para que hoje nós pudéssemos estar aqui, Rafael, Frei Paulo, Fernanda, nessa mesa, para dizer só dessa mesa, discutindo sobre arte, o lugar de pertencimento que nos foi dado e o lugar de tomada que nós queremos. Para dizer, a cultura que aí está conta só uma parte da nossa história e toda ela que nos é dada, nos é dada a partir da narrativa dos oprimidos e de quem é o opressor que tem no coração de Goiás espaço e vez permanente, inclusive invisibilizando. Eu sempre falo que eu acho o símbolo da Cruz do Anhanguera algo muito emblemático, é cravado no coração da cidade de Goiás e é a Cruz do Anhanguera, ela não é nem a Cruz de Cristo que morreu pelos necessitados, pelos mais frágeis, que fez uma entrega por quem tinha necessidade de vida abundante e essa mesma narrativa é transportada para a Goiânia, lá o Anhanguera está presente, alto, com suas ferramentas de luta levantadas, dando o tom da narrativa e aí quando você olha para os lugares onde tem arte, cultura, poder, qualquer que seja ele e direitos humanos mais plenos, nós teremos os descendentes dessas pessoas que vieram em um lugar de dominação historicamente e até o momento. Então é preciso que pessoas como nós que aqui estamos estejamos atentas e fortes, atentas para entendermos que se nós não formos atrás de lutarmos para que sejam contadas novas narrativas, para que outros projetos de lei sejam criados e que estejam pautados na luta antirracista, nós teremos muito mais desafios na nossa velhice e para as nossas novas gerações. O levante negro ele tem que acontecer e ele tem que acontecer por nós e para nós e conosco. várias foram as vezes que em meses de estrutura de poder eu tive que dizer nada sobre nós sem nós. Qual é a dificuldade da branquitude sentar, ouvir as necessidades das pessoas pretas, respeitar esses direitos humanos e trabalhar para potencializar o que nós estamos trazendo como necessidades que temos e que muitas delas foram geradas lá no princípio, lá no início, com a chegada do Ayanguera e os Bandeirantes? Qual a dificuldade no presente de pessoas letradas com doutoramento inclusive, compreenderem que se elas fazem uma narrativa, uma discussão de que é preciso lutar por direitos humanos, que é preciso lutar para que pessoas pretas e indígenas tenham equidade, quando é a hora de executar as ações, nós somos relegados de novo a um lugar de subalternidade. Então, por isso que a gente tem que estar atento e forte. Cada vez que a Fernanda conta a história da construção do quilombo, ela traz esse texto para outras pessoas, mas ela tem a oportunidade de reafirmar a trajetória de luta de pessoas pretas que se aquilombaram com ela, de pessoas brancas que potencializaram a luta. Cada vez que o Rafael pode trazer a história dele como um professor de capoeira, dos jovens que ele ensina, dos adultos que ele mantém em processo de formação e a narrativa e o aprendizado, daquelas pessoas que o antecederam, ele está preservando a nossa arte, a nossa cultura e chamando a atenção para a percepção de qual patrimônio nós ainda necessitamos visibilizar e, claro, melhorando o nosso acesso como pessoas pretas aos direitos humanos. Cada vez que o Frei Paulo pode ajudar a ressignificar o lugar de leitura das escrituras bíblicas e que pode reposicionar essa nossa narrativa, essa nossa história e que pode construir com o seu rebanho, para dizer um termo bastante cristão, a construção de uma visão cristocêntrica que não seja opressora, ele está fazendo a transformação e está humanizando um espaço que é nosso por direito, o espaço de viver a espiritualidade cristã também. Mas quando o Rafael traz a informação de que é necessário que essas pessoas que estão lá nos espaços de decisões conheçam o que é um terreiro, conheçam o que é a arte e a cultura serratense quilombola, conheçam e saibam quais são os territórios que seguem negligenciados sem regularização fundiária, cada vez que alguém das áreas de humanas é capaz de chegar lá no presídio e enxergar que a maioria dos corpos que estão ali são corpos pretos e pode ajudar a decolonizar esse olhar, nós estamos gerando a transformação que nós queremos. É fácil ser militante? Obviamente que sabemos que não. Eu estive na semana passada com a Aniele Franco e com Mães de Luta no 13 de maio falando sobre os corpos que são mortos pelo poder e geralmente as nossas forças armadas e esses corpos são em sua maioria corpos pretos inclusive de crianças eu pude entender como é como é difícil gente sabe ter que ser uma pessoa militante inclusive falta oportunidade pra gente qualificar mais porque você está ali no fronte de luta o tempo inteiro a gente diminui a chance de potencializar-se economicamente porque está no fronte de luta e isso não é só agora quando eu fui estudar sobre a Nina Simone e vi todos os boicotes que ela sofreu quando eu fui estudar sobre Martin Luther King e fui verificar todas as violências que ele foi capaz de enfrentar eu confesso pra vocês que muitas vezes eu tive momentos em que eu pensei será que é mesmo pra esse lugar que eu quero levar minha vida? Será que não é mais fácil eu só encontrar dentro dessa estrutura de tecido social corrompida alguém que seja o provedor e eu vou ficar ali de boas cuidando da minha vida individual e potencializando-me economicamente sabe é evidente que isso não é maior do que a minha coragem o meu impulso pra luta mas também é necessário que as pessoas percebam que quando a gente tem governos que fazem retrocessos como o governo federal que aqui está muito da nossa arte da nossa cultura do nosso patrimônio são retaliados e retirados porque direitos humanos não são respeitados então essa mesa nos convoca e eu gostaria muito de ouvir meus pares também esse é um assunto de vida gente eu não não terei condições de falar pouco sobre ele eu sempre falarei muito porque ele ele é o tema principal da minha existência cada vez que a gente vê que esses governos não nos representam e que tem baixa presença negra baixa presença indígena ou seja todas essas nossas lutas por direitos humanos pelo direito a receber a arte a ser educado não só por uma estética eurocentrada a gente vê como fica difícil se a gente não tiver nas estruturas de poder nos espaços de decisões então se nós queremos que direitos humanos sejam respeitados que a arte dos povos indígenas e dos povos negros que a nossa cultura sejam colocadas em condição de equidade com o patrimônio eleito como o digno de ser salvaguardado como é da estética colonizadora da estética branca nós teremos que manter-nos na luta agora a convocação que eu tenho feito é entendamos todas as gentes que ouvem entendamos o que significa aquilombar-se entendamos que se hoje nós podemos chegar aqui se hoje nós podemos lutar ao lado de Aniele Franco de Marielle Franco mesmo que não esteja aqui corporeamente estando conosco se nós podemos lutar ao lado de Leodeguero e de Jesus e com as pretas e pretos que hoje compõem o nosso movimento negro em Goiás é porque a gente não está apesar das dificuldades cedendo existe uma palavra que existe com muita intensidade em cada pessoa preta que é a palavra luta seja pela sobrevivência seja para que a gente tenha a condição de construir novos futuros afrocentrados e por mais que existam dias muito difíceis muito dolorosos em que eu vejo com muito mais facilidade as outras pessoas brancas que historicamente estiveram privilegiadas pela estrutura construída historicamente eu vejo que muitas vezes eles têm uma vida muito mais fácil não todos mas a grande maioria que está em espaços de decisões e de poder eu preciso me fortalecer com aquelas pessoas que estão na luta antirracista como todas e todos que aqui estão vocês mantém viva a chama da esperança eu espero que essas palavras lançadas no mundo da internet alcancem outros corações e que as pessoas se dediquem a compreender as tecnologias de aquilombamento de entender que eu só posso ser se eu estiver aquilombada com as minhas manas e com os meus manos se eu compreender que a fala do preto gays também é tão potente quanto a fala eurocentrada escolarizada e criada na cátedra oficial de verbalização de estética eurocentrada eu preciso entender o preto gays mas eu preciso que cada vez mais e respeitar esse preto gays eu preciso que cada vez mais outras pessoas pretas tenham acesso a essas tecnologias de desenvolvimento para que a gente possa efetivamente termos nossos direitos humanos respeitados e possamos andar por museus assim como nasce o museu da memória com Lázaro e Jadson que são dois humanos pretos que tem mestrado e que tem a capacidade de decolonizar o pensamento mas que não seja só virtual que ele seja físico que o nosso processo de construção museu de Leodegare de Jesus alcance espaços mais e que em breve a gente possa andar em Goiás e encontrar museus que contem a contribuição das pessoas indígenas das pessoas negras impede equidade com aquelas narrativas que contam a história das pessoas brancas que contribuíram por aqui mas que também tiveram muito do nosso sangue da nossa vida dos nossos ancestrais e que seguem ainda sem a visibilidade merecida é um pouco disso que eu gostaria de trazer para vocês e agradecer a todas as pessoas que constroem esse espaço de potencialização de vozes pretas aqui em Goiás muito obrigada nós que agradecemos profundamente Elenísia assim como a fala do Rafa assim como a fala da Fernanda sua fala é sempre muito poderosa muito forte e não tenho dúvidas que fortalece a luta que a gente aqui nessa atividade nesse evento também temos como objetivo fortalecer então muito feliz com a sua fala e a gente ainda vai ter mais um pouquinho com você mais tarde com a poesia que você participou também Olá coisa mais linda tá grande crescendo muito bom obrigado Elenísia que felicidade ter você nessa noite com a gente também a gente agradece muito aproveitamos também para dar as boas-vindas agradecer a contribuição aqui da Ranaia Santos parabeniza o quilombo do Alto Santana a Jaqueline Talga que diz que as artes e as culturas são poderosos tem o poder de encantar de alimentar o corpo e o espírito a Dagmar que também parabeniza Elenísia mulher de luta parabéns pela luta pelos e pelas oprimidas e oprimidos a Zetildes Lima que tá aqui também que dá boa noite a todos e que diz que é uma luta sem fim não podemos desanimar nessa caminhada ainda é tempo e a Manuela que fala aqui também dá parabéns Elenísia então a gente agradece a participação de cada um e cada uma Renilda aqui parabenizando todos e todas por essa atividade então a gente agradece mais uma vez também a fala da Elenísia tão potente tão forte doce ao mesmo tempo já chamamos Frei Paulo agradecemos a presença Frei Paulo hoje é a segunda vez na semana que a gente tá junto aqui muito feliz por estar com você pessoa de luta aqui nessa cidade então tá contigo Paulo boa noite Murilo cumprimentar a Elenísia o Rafael é é uma alegria grande estar aqui com vocês discutindo discutindo não conversando sobre esse tema cultura arte patrimônio direitos humanos e cidadania eu acho que as falas que me precederam são falas que refletem muito a importância dessa temática quando ela é experimentada numa perspectiva libertária é muito interessante ouvir o Rafael falar que ele faz a capoeira acontecer e faz com que a negritude dele se torne uma negritude combativa não a partir dos livros dos textos acadêmicos das reflexões teóricas mas a partir da relaciona a partir do relacionamento que ele construiu com seu povo na sua casa com seus avós com os capoeiristas com os babalorixás as yalarorixás então é muito importante perceber que não é uma uma arte uma cultura construída do pescoço para cima mas é algo relacional é nesse sentido não que o Rafael vai se contrapor ou divergir da academia não mas ele convida a academia para essa relação ele convida a academia a construir relação a entrar na roda de capoeira a entrar na roda de samba participar da ciranda de roda e construir uma reflexão que nasce do contato humano e aí a cidade de Goiás eu sempre falo que a cidade de Goiás é muito rica nesse sentido porque em cada casa que você entra em Goiás você encontra uma expressão artística e a maioria dessas expressões artísticas elas nascem dessa dessa perspectiva levantada pelo Rafael desse encontro de famílias desse encontro de amigos né que partilhando suas experiências partilham também seus dons sua arte quantos sarais eu já participei aqui em Goiás no tempo que eu morava aqui e trabalhava aqui né quantas rodas de conversas quantos encontros de tambores quantos sarais de poesia né que às vezes começava assim na universidade mas depois ia para a praça do Coreto ia para o para o pátio da igreja do Rosário ia para para as casas não é para as folias de reis quando passava pelas casas pela pela festa do divino então a cidade ela propicia esse ambiente em que nós conseguimos é com pouco recurso que nós temos valorizar a cultura e a arte quando nós valorizamos a cultura e a arte essa cultura e essa arte que o Rafael frisou de forma brilhante que nasce das nossas relações de raízes quando nós conseguimos valorizar essa expressão cultural e essa expressão artística automaticamente nós estamos entrando numa perspectiva do direito e da cidadania é e da diversidade eu gostaria muito de refletir um pouco é pegando um pouco esse viés da cultura e da arte refletir sobre diversidade e direito que é um dos são temas que estão fazendo interface com a cultura e a arte e aí eu gostaria de me distanciar um pouquinho do ambiente especificamente vilaboense e pensar a diversidade numa perspectiva um pouco mais global um pouco mais ampla e aí eu nos convido a fazer memória de alguns fenômenos que estão acontecendo no nosso país estão acontecendo no mundo mas no Brasil nós estamos presenciando isso com uma certa constância que é alguns fenômenos que de alguma forma tentam ferir essa essa perspectiva da diversidade essa abertura a diversidade nós sabemos que nós vivemos em uma cultura plural já de de berço histórico o Brasil não tem como ser um país não plural porque nós nascemos plurais nós nascemos de encontros de europeus com negros com indígenas com quilombolas então essa pluralidade ela é de berço e querer atropelar essa pluralidade no momento que nós estamos se torna realmente uma truculência muito grande então eu gostaria que nós ficássemos atentos a alguns fenômenos que aconteceram aí nesses últimos que tem acontecido nesses últimos três anos né e alguns muito recentemente como expressões racistas em jogos de futebol é ontem mesmo no jogo do Corinthians lá em em Buenos Aires nós tivemos é expressões racistas no final de semana no jogo do Internacional com o Corinthians um jogador do Corinthians foi acusado por um outro jogador negro de ter sido injuriado racialmente com palavras é casos de torcedores é em campos de futebol é fazendo gestos racistas pra é jogadores negros nós tivemos uma manifestação da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo dizendo que os casos de injúria racial eles se triplicaram é nos últimos dois anos as denúncias são constantes elas estão acontecendo de forma muito mais enfática que por um lado se as pessoas estão tendo coragem de denunciar a gente percebe isso como uma coisa boa é mas o fato dessas coisas estarem aparecendo coisas que pareciam estar adormecidas que pareciam não não fazer mais parte do nosso cenário social estarem adquirindo evidência é minimamente preocupante então são vários os casos que nós poderíamos relatar não só no ambiente do campo de futebol mas nós tivemos por exemplo um ambiente da diplomacia brasileira quando um funcionário do Itamaraty em uma reunião oficial do Senado Federal fazia gestos supremacistas brancos de forma velada tivemos também o caso de uma mulher que foi para um tribunal foi participar de um estava sendo ela havia sido havia sofrido uma tentativa de estupro e quando foi o caso foi a julgamento teve um um jurista brasileiro que tentou de certa forma responsabilizá-la pela agressão que havia sofrido isso dentro de um espaço da oficialidade do judiciário brasileiro então são coisas que de certa forma nos espantam quando nós percebemos que vivemos em um país que devia primar pela diversidade pela pluralidade poderia também levantar outros casos de intolerância à diversidade quando nós observamos terreiros de candomblé e de umbanda sendo incendiados no Rio de Janeiro destruídos né às vezes por representantes de alguma igreja com traficantes então tudo isso remete a um momento difícil da da pluralidade da sociedade brasileira agora essas coisas nós precisamos dizer por aí só esses fenômenos desses fatos é preciso fazer uma leitura político ideológico desse tipo de coisa juntamente a essas a essas injúrias raciais a esses atos de machismo de intolerância religiosa nós percebemos também sobretudo entre alguns jovens brasileiros é a retomada de um ideário nazifascista se nós vamos acessar sobretudo a imprensa a imprensa escrita nós vamos ver que nós temos vários casos em que se constata uma certa apologia ao ideário nazifascista entre a juventude eu faço um trabalho de observatório da imprensa e um projeto de pesquisa que eu tenho aqui na Universidade Estadual de Goiás e nós já catalogamos diversos casos de matérias de jornais em que são constatados entre a juventude brasileira atitudes que fazem referência que fazem apologia ao nazismo e ao fascismo seja nas redes sociais sejam nazis ou nas cidades do país essa retomada do ideário nazifascista ela vem acompanhada também de uma constante ameaça e desprezo pela democracia e aí nós temos um problema histórico bastante grave porque a relação entre o o ideário nazista é o desprezo pela democracia e o o desprezo pela diversidade eles sempre caminharam juntos ao longo da história né então nós temos uma retomada dessa perspectiva e muitas vezes nós que defendemos uma sociedade plural democrática e que respeita a diversidade nós temos a tendência de dar liberdade de expressão para todos e aí nessa prática de conceder a liberdade de expressão nós concedemos também a liberdade de expressão para quem procura tentar contra a democracia para quem tenta impor ou quem flerta com o nazismo e concedemos também a liberdade para quem atropela de certa forma a diversidade então nós vivemos um pouco esse drama e eu gostaria de chamar atenção que nós precisamos nos posicionar contra isso e não tem como nos posicionar contra isso sem assumir uma postura política e nós que defendemos a pluralidade defendemos a expressão artística livre cultural e etc nós não podemos abrir mão do espaço político que nos possibilita defender esse tipo de coisa que é o espaço político democrático e aí é preciso tomar um posicionamento de imediato diante de toda e qualquer expressão ou de toda e qualquer representação política que tenta negar os valores da democracia é nesses últimos dias nós tivemos um deputado paulista que teve seus direitos parlamentares caçados por ter apresentado discursos machistas que feriam a integridade da mulher né então esse tipo de atitude que tenta salvaguardar o espaço democrático ele deve ser uma atitude muito cara para nós né muitas vezes as pessoas que apresentam esse tipo de atitude que nega a diversidade que procura defender o machismo o racismo a intolerância religiosa às vezes essas pessoas não tem nem a noção do que isso pode representar tanto é que muitas delas depois vem a público e pedem desculpas então eu diria que nesse momento a nossa militância ela se dá numa perspectiva de instituição de direitos por meio de políticas públicas mas ela também se dá por meio de uma defesa dos direitos a identidade né a identidade homoafetiva a identidade indígena a identidade da mulher a identidade afrodescendente afro-brasileira identidade negra como queiramos falar mas nós precisamos pensar toda essa dimensão do direito da cidadania da cultura e da arte numa perspectiva política político e político partidária né numa perspectiva ideológica em que a democracia não deve ser um espaço político colocado em mesa de negociação uma vez que nós participamos de uma sociedade plural e diversificada sem democracia não há diversidade sem democracia o direito não chega para as minorias étnicas para as minorias de gênero para os povos indígenas sem democracia esses povos não tem acesso a políticas públicas então é muito importante fazer uma reflexão no sentido de entender como cultura e arte libera o nosso espírito a nossa mente a nossa criatividade a nossa espontaneidade e pode nos emancipar como direito como pessoas humanas e como cidadãos mas é muito importante perceber que o direito político deve chegar a todas as as diferenças a toda pluralidade da sociedade e esse direito político chega através de processos democráticos então quando nós vemos verdadeiras ameaças a democracia das mais diferentes naturezas nós precisamos nos preocupar não tem como negar que nós estamos em um ano eleitoral e é preciso colocar isso na nossa agenda discursiva com as representações políticas né é preciso colocar nos espaços de poder pessoas que pensam democraticamente e pensam a partir das perspectivas das perspectivas das pluralidades né da pluralidade não tem como nós insistirmos em propostas é demasiadamente vertical que pensa o o poder como algo que nega a cultura nega a arte nega a ciência né o negacionismo que se acirrou no período da pandemia é na questão sanitária negando a vacina mas ele se estende para a arte ele se estende para a cultura né ele se estende para a diversidade e aí nós precisamos realmente nos posicionar contra isso isso aí se dá em um âmbito em um âmbito nacional vivemos um momento de na minha maneira de fazer a leitura sociopolítica brasileira nós vivemos um momento de retrocesso no avanço da concessão de direito a pluralidade vivemos um retrocesso no avanço do reconhecimento da diversidade e aí realmente se nós não retomarmos a o processo que nos levou a redemocratização do país e a construção de políticas públicas de inclusão social nós podemos estar perdendo o bonde da história as próximas eleições vão ser eleições que nós vamos estar colocando em jogo a civilização brasileira civilização entendida como um povo que se organiza democraticamente e que as suas as suas diferenças seus diferentes grupos seus diferentes povos dialogam de forma civilizada no sentido de não lançar mão de artifícios violentos e depreciativos para construir a nação nós tivemos bastante ganhos nas últimas décadas mas nesses últimos anos com o atual governo com a atual ordem política que se instalou do Brasil a partir do golpe de 2016 nós tivemos um visível retrocesso tanto no que se refere ao investimento público em cultura em arte e cidadania quanto na emissão de discursos nas redes sociais sociais na mídia que valorizam essas dimensões da nossa realidade que é a cultura a arte a diversidade e a cidadania é deprimente é lamentável ver um parlamentar um representante do poder público falar da mulher sem reconhecer a dignidade da mulher falar do índio sem reconhecer a dívida histórica que esse país tem com as populações indígenas é triste ver o presidente da nação proferir ameaças contra a democracia queridos não adianta falar de cultura de arte de patrimônio de diversidade de direitos humanos se a gente não fala de direitos políticos de democracia e do recuo das diversidades eu gostaria de deixar esse alerta para que nós possamos intensificar as nossas ações dos diálogos entre os grupos em que nós participamos para expandir essa essa visão de de solidariedade em que a solidariedade não se resuma ao mero ao mero assistencialismo social mas na construção mesmo de uma mentalidade coletiva capaz de ver a diversidade e a pluralidade que nos a qual constitui nosso povo não como uma ameaça mas como a maior riqueza que nós temos a maior riqueza que Goiás que a cidade de Goiás pode ter são as diversas expressões culturais de seus artistas de seus músicos de seus poetas de seus escultores de seus pintores que a cada esquina nós encontramos é exatamente esse mosaico artístico artístico cultural que compõe a cidade de Goiás que faz essa cidade ser diferente e isso tem que acontecer também em perspectiva nacional é valorizando seu povo suas diferentes expressões artísticas e suas especificidades que nós vamos ser uma nação melhor uma nação constituída a partir do direito e da cidadania a minha fala foi uma fala um tanto quanto de denúncia mas a minha forma de denunciar não mata a esperança em momento algum eu sou esperançoso que vai haver uma virada de mesa e que as diferentes expressões artísticos e culturais as diferentes os diferentes grupos de homens e mulheres que compõem essa nação vão voltar a sorrir e vão voltar a celebrar porque nós vamos retomar a nossa identidade que é uma identidade onde todos participam do bem-estar e ajuda a construir o bem-estar de todos muito obrigado uma alegria participar com vocês desse evento que bom nós que agradecemos Frei Paulo ter você aqui com a gente sempre muito forte também assim como da Elinísia da Fernanda do Rafael a sua fala então isso engrandece o nosso debate e a gente sabe também que todo esse debate que você apresenta ele é um debate que você leva na prática no cotidiano e nas suas ações seja na universidade seja no contexto religioso então a gente que agradece muito e a gente cumprimenta aqui também o Matheus Nunes do curso de letras que está presente a Debbie César a Sandra Ferreira de Moraes que também está aqui com a gente a Glaucia Ribeiro que está aqui a Solange Damião que diz obrigada Frei Paulo com clareza vai nos ajudando a entrar nesses espaços que gritam pela democracia a Janaína também diz aqui a Naná isso mesmo temos que nos posicionar sobretudo nós pessoas brancas temos que escolher romper com nossos privilégios pois eles se constroem com base na exclusão e no subjugo das pessoas negras muito boas as reflexões Frei Paulo e Denise obrigada pela excelente roda de conversa a Zetildes Lima que também diz que a questão realmente é políticas públicas para o apoderamento de consciência com os mais necessitados em culturas e educação popular como nos diz Paulo Freire o pessoal da campanha Contas Agrotox aqui de Goiás diz que a nossa história precisa ser contada e a linguagem deve ser a do povo e não a dos opressores de sempre aqui quem está a máscaras africanas o Samuel de Sá parabéns pelas falas que se faça valer a lei 10.639 de 2003 e a lei 11.645 na cidade de Goiás é extremamente importante esse espaço Samuel exatamente para isso porque a gente construiu essa luta que a gente denuncie e anuncie então esse é o espaço para isso a gente fica muito feliz damos as boas-vindas e felizes com a sua participação Samuel a Patrícia de Paula também diz aqui viva a cultura então a gente agradece cada um e cada uma que está participando e agora para a gente passar para as nossas poesias a gente queria ouvir num espaço de fala final de cada um e para se despedir vamos fazer o caminho inverso agora e começar com quem acabou Frei Paulo suas palavras finais seus comentários finais fique à vontade bem então dizer que manifestar minha alegria e participar dessa mesa muito rica com a Fernanda que eu peço desculpa que não mencionei o nome dela na minha primeira rodada de de reconhecimento aqui da valorização das pessoas que compõem essa mesa ao Rafael companheiro aí de longas datas Helenísia sempre muito presente representando nosso povo no espaço legislativo e você também Murilo com esse trabalho incansável de dar visibilidade às pessoas de Goiás que procuram trabalhar um pouco nessa direção de uma de garantir uma reflexão crítica da realidade e também de instituir direitos eu acho que atividades como essa são muito importantes para a vida de cada um de nós gostaria de cumprimentar todos pelo empenho pela disponibilidade em estar aqui dizer que sempre nós vamos ter a necessidade de voltar aqui e refletir sobre os nossos problemas sobre as nossas dificuldades mas também sobre os nossos valores sobre as nossas conquistas as nossas realizações eu sou muito otimista sobre o processo que a nossa cidade de Goiás viveu nesses últimos anos que é um processo a meu ver de quando eu cheguei aqui em 2004 até aqui é um processo que caminha numa escala de crescimento de reconhecimento né as conquistas que nós precisamos realizar ainda são muitas as coisas que nós precisamos fazer são muitas temos muitos desafios mas nós não podemos ser pessimistas em relação a trajetória que nós construímos muita coisa foi feita entre os inúmeros municípios da cidade de Goiás o município de Goiás é o município que apresenta uma resistência na sua fisionomia política as últimas eleições tem sido isso tem sido manifestado de forma muito clara então a minha palavra final é que nós não desanimemos fico feliz de ver um rastafari ocupando um espaço e uma secretaria pública fico feliz de ver uma mulher preta lá no plenário da da câmera então eu acho que essas coisas são muito importantes nós não podemos deixar de dar visibilidade dessas coisas claro que nós não vamos trabalhar com isso de uma forma romântica mas nós sabemos que isso é importante nós precisamos continuar ocupando esses espaços muito feliz por estar aqui um grande abraço a todos e vamos continuar caminhando nós é que ficamos felizes Fri Paulo Helenísia por favor Bom gente mais uma vez agradecer a Comissão Dominicana de Justiça e Paz do Brasil essas palavras tão caras a capacidade de lutar por justiça e a paz como fruto da justiça e também a SA Filmes que tem construído novas possibilidades de visibilizar corpos aqui no nosso município de Goiás e também pelo Brasil afora obrigada dito isso quero só rememorar uma coisa tem um provérbio africano que nos ensina o seguinte a união do rebanho obriga o leão a ir dormir conforme para as pessoas pretas de luta para as pessoas brancas antirracistas que se somam a nós compreendamos essa informação que também é para a formação só vão mudar as coisas quando as pessoas estiverem aglutinadas em torno dessa ideia radical de que pessoas pretas pessoas racializadas tem o direito de serem tratadas como pessoas humanas em sua plenitude e aí nós vamos conseguir ter apresentado na arte na cultura e no nosso patrimônio com equidade as várias faces desses Brasis que temos aqui por fim relembro mais uma vez as pessoas pretas as muitas pessoas brancas construíram estratégias para nos separarmos até o fim que cada um de nós que escuta agora nesse momento e em outros momentos que virão compreendam que quanto mais nós apagamos a história um do outro quanto mais nós enfraquecemos a luta um do outro mas o branco opressor segue avançando sobre nós e mais difícil ficará para a gente subvertendo essa lógica opressora no mais é dizer que abraços com H e que nós estamos aqui disponíveis nesse um ano e meio de mandata vocês podem observar no portal de transparência da prefeitura como nós avançamos em marcos legais para o município de Goiás inclusive com o feriado municipal no dia 20 de novembro com orçamento para a igualdade racial e espero que em breve com uma mesa com legisladoras e legisladores pretos falando sobre um avanço regional que a gente pretende construir para novos rumos da nossa cidade e da nossa região um grande abraço afrocentrado para todas as pessoas que nos acompanham e para os manos e manos de luta que é isso vamos embora enegrecer a política a arte e ampliar acesso a direitos humanos maravilha obrigada Helenísia pela participação Rafael está contigo está dando para ouvir? estamos ouvindo toque aí agradecendo agradecer o Murilo Fernanda criador Helenísia Free Palm acho que para mim foi um presente participar dessa mesa porque hoje eu aprendi muita coisa até pelas falas todas suas para mim foi um presente do dia e dizer que é isso nossa vou dormir hoje daquele jeito que a gente vai ouvindo coisas que vai fortalecendo mais vai ajudando mais e agradecer também ao Frei Paulo por ter resumido a minha fala porque muitas vezes quando a gente fala as pessoas acham que quando eu falei da teoria as pessoas ficam pensando que ah não o Rafael não quer que o povo estuda não é nada disso eu gostei da fala como você interpretou para mim resumiu ela Frei Paulo que a gente dizia eu quero a gente tem que estudar eu preciso estudar a gente precisa estudar a gente precisa estar ocupando as universidades precisamos aprender as teorias e aí quando o Frei Paulo fez a leitura da minha fala eu só agradeço porque as vezes fica até mal mal confundido então agradecer todo mundo que está aí agradecer o Xandó quando eu falei Xandó também é capoeira que você acha que vocês todos sabem também e todo mundo que está assistindo aí e muito obrigado valeu gente abraço maravilha Rafa a gente que agradece sua fala potente sua fala forte e a participação de forma geral e a luta muito obrigado pela presença Fernanda está contigo está desligada ainda Fernanda o microfone obrigada quero mandar um beijo para a Raia Santos que está nos ouvindo ela é quilombola e isso me honra muito eu ouvindo todas as falas eu fiquei assim tão feliz numa parte da fala do Freipal que ele fala dos direitos políticos da democracia e eu venho aqui como diz o você fala o que é o que você está representando o seu quilombo hoje a gente fica analisando eu sempre converso e dialogava isso com a Elinísia da Mata a respeito de cargos eletizados nós falamos muito a respeito de nós sermos servidos de muitas políticas públicas pelo governo federal e estamos entendendo que algumas estão vindo agora por causa de ano político mas eu queria deixar uma reflexão aqui para vocês estamos hoje como cotista cotista eu falo no município da cidade de Goiás porque somos analfabetos porque somos semi-analfabetos mas temos que de fato ver se também não estamos vivendo a cotas porque somos ceifados de direito como citado se nada nenhuma pessoa que está fazendo doutorado uma pessoa super inteligente onde está posso nós somos 55% da população negra no Brasil em Goiás acredito que até mais do que 55% eu posso citar nomes de amigos que eu sei que estão em cargos muitos são por méritos e outros são por qualificações políticas cito Jefferson um professor que é nasce daqui quilombola foi para fora estudou e voltou passando num concurso cito Sara Sara Fogaça que é uma pessoa admirável também que também conseguiu um concurso Leleca a nossa Alessandra que também hoje está no estado também concursada cito a Cláudia da Mata que é professora do município também concursada são pessoas que eu estou citando nomes cito Natan cargo político competência pessoa cito a vereadora Elenísia da Mata que esteve em um cargo que antes de nós elegermos ela porque de merecimento hoje ela está num cargo um pouco melhor e um pouco valorizada em questão financeira antes nos ajudava e lutava por nós por um salário que não era compatível a função que ela exercia por que eu falo não compatível porque a Elenísia ganhava como se fosse um equivalente a duas garis para poder tentar solucionar um monte de problemas de mulheres e de outras situações que todo mundo no município acompanhou posso citar pessoas que fazem a cultura como Paulo Sérgio com o pilão de prata que luta muito pelo reconhecimento como o Fabinho do Capra como o nosso mestre escravo que tem que todos os dias matar um leão por dia para poder conquistar e que até pedreiro é mas que faz uma cultura linda nesse município peço desculpa aos outros que não lembram o nome porque eu sei que tem vários outros Fabinhos várias outras Elenísias várias outras Fáudios da Mata várias outras Alecas e várias outras Fernanda que sou eu que também não tem reconhecimento neste município e não vou longe não dito que acredito que o nosso Rafael que aí está também não tem reconhecimento devido por mais que está tentando realizar um trabalho voltado para os seus para a sua comunidade para o seu povo de terreiro para o seu povo da capoeira e para o seu povo quilombola então isso aqui é mais ou menos uma reflexão gente estou muito agradecida por participar dessa roda de conversa porque eu acredito que isso aqui é um diálogo e ele vai chegar em várias pessoas vai chegar também no poder público vai chegar em pessoas que refletem e pensam para poder fazer esse o nosso dia um pouco melhor será que está certo será que nós não estamos sendo só cotista estamos colocando uma cota de dois três quatro para parecer que somos politicamente retos então fica esse meu apelo essa minha não é porque sempre nós pretos somos chamados de eles são brigões eles são debochados não isso é só uma forma de indignação por parte minha e sei que por parte de vários de que se tem o nome aqui também poderia não posso deixar de esquecer de uma pessoa também que luta muito eu sei que ela luta muito que é o Fernando Acanjo uma pessoa admirável uma pessoa que precisa de uma estrutura sim mas ele precisa de um espaço também e isso gente nós somos várias várias Elenísia várias Fernanda vários Fernandos e vários Rafa e precisamos ser ouvidos precisamos de espaço de fato de verdade e é isso agradeço muito por participar dessa roda eu acredito que foi um espaço realmente assim de falar o que que é direitos humanos o que que é arte o que que é a cultura e se esses direitos humanos estão sendo violados de fato no município de Goiás ou não e porque sempre é revelado né talvez é mais ou menos é sim ou é não mas essa roda de conversa com a fala da Elenísia com a fala do Freipal porque o Freipal ele trouxe relatos que está sendo televisionado está sendo por rádio mas e o tanto que acontece por exemplo no quilombo Santana lá no gabinete da vereadora Elenísia da Mata lá no na sala do Rafael como acontece na sala da Mara Júlia não é isso não é mostrado e temos tantos 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 racismo tanto preconceito independente da cor ou não eu acho que o direito humano tem que ser para a humanidade é isso gente obrigada desculpa o desabafo maravilha direitos Fernanda vivo o quilombo do Alto Santana a gente agradece muito a participação do Rafa do Frei Paulo da Elenísia e sua Fernanda e agradecemos também já antecipadamente aqui essa que está com a gente é a Ana Cláudia Fabiana e Marcelo que são os intérpretes então a gente agradece muito esse trabalho tão importante tão bonito nesse processo de garantia da diversidade também antes da gente finalizar então a gente vai assistir agora um pouco de poesia para finalizar essa noite entre agora a gente faz esse momento do festival de arte e cultura que é poesia na cidade de Goiás para poesia o trabalho que vai passar é a própria Elenísia da Mata que está aqui com a gente como a gente já falou é cantora é poetisa é vereadora atualmente na Câmara Municipal de Goiás a dona Cecília Costa que é poetisa e artesã que compõe as mulheres coralinas e a Dulci Moraes também poetisa artesã que também compõe as mulheres coralinas grupo ao qual a gente agradece bastante a participação e a composição nesse processo então a gente convida aqui o Frei Paulo o Rafael a Fernanda e Elenísia assim como todos e todas que estão acompanhando a aproveitar um pouquinho da poesia na cidade de Goiás para a gente e que é uma poesia de luta para nos inspirar nesse processo de luta pelos direitos humanos então vamos lá assistir a poesia na cidade de Goiás de Goiás